No rito de abertura estiveram presentes o governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura, o secretário da SESDEC, Coronel Caetano, e todos os comandantes dos quartéis do estado. Essa formação policial militar é uma formação de um concurso remanescente do ano de 2014, onde o governo do estado, entendendo a necessidade de oxigenar os seus quadros de efetivo para atender a sociedade, fez a convocação de mais 300 e agora estamos iniciando esse processo de formação. Então, repondo o efetivo aposentado, reformado nos últimos anos, e acrescentamos mais mil homens no meu governo, esse aí mais 400 e poucos, e muitas promoções. Então, com esse efetivo depois despachado para as regiões de Porto Velho e Interior, dará mais proteção à população, que está muito ameaçada e muito medrosa. No total, Rondônia recebeu 1.052 novos soldados, desde o último concurso realizado em 2011 até este ano, segundo o diretor de ensino, Tenente Coronel Alexandre. Agora, a polícia militar recebe essa nova turma para atender as necessidades da população rondoniense. São mais de 3 mil horas-aulas destinadas a essa formação, pouco mais de sete meses e meio, e com a data prevista para o término para o ano que vem, exatamente 21 de abril, quando se dará o aniversário das polícias militares. Na ocasião, aconteceu também a reunião de comando entre todos os comandantes de quartéis de Rondônia, para acompanhar as ações da polícia militar e apresentar dados estatísticos de cada região e planejar novas ações de combate ao crime no Estado. A gente tem um levantamento técnico, um estudo, tanto por índice de criminalidade, tanto pela necessidade de efetivo das localidades. Então, hoje a polícia militar tem 84 localidades no Estado de Rondônia e, de acordo com a necessidade de cada local, será feita a distribuição desse novo efetivo.